Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é muito especial, além de estarmos viajando com meu filho e com minha nora, hoje vamos até a cidade de Aquino, que é Beberibe no Ceará. Aquino, que é natural de Beberibe no Ceará e que mora no Rio Grande do Norte há 25 anos. Beberibe é um destino perfeito para viajantes que amam conhecer lugares com a natureza intacta e paisagem de tirar o fôlego. O local, que já serviu de cenário para novelas e reality shows, é conhecido por suas dunas, falésias e praias rudimentares. Pra mim, hoje está sendo uma grande honra e emoção poder narrar esse vídeo e mandar um alô para todos os beberibenses, especialmente para os moradores da Praia do Diogo e mais especialmente para uma amiga que disse que assiste todos os nossos vídeos, Toninha, que mora na Praia do Diogo. Um abraço, amiga Toninha, e obrigada por nos seguir. Beberibe fica na região leste do Ceará, pertencendo à micro região de Cascavel e fica a 85 quilômetros de distância de Fortaleza, a capital do estado do Ceará. O município atrai muitos turistas, especialmente pelas suas belas praias e suas falésias coloridas. O município de Beberibe possui uma biodiversidade privilegiada, cheia de falésias, dunas, coqueirais, fontes naturais, mar de águas limpas e mornas, lagoas e uma rica vegetação. Já foi cenário de filmes, novelas, comerciais e aberturas de programas. Estamos passando por Praia das Fontes. É uma das principais praias de Beberibe, batizada com este nome por conta das diversas fontes de água doce que brotam entre suas falésias. A Praia das Fontes é uma das mais procuradas praias de Beberibe. Foi através do colorido das falésias e dunas de Beberibe que surgiu um tipo de artesanato muito tradicional no Ceará, em que através da composição de areias em diferentes tonalidades, os artesãos locais criam imagens e desenhos mais variados possíveis em garrafinhas. Quem já visitou a capital cearense, provavelmente já ouviu falar de Beberibe. A cidade tem uma das praias mais conhecidas do litoral do estado, a Praia de Morro Branco. Beberibe também é vizinha de Canoa Quebrada e juntas dividem cenários similares, com direito a falésias coloridas e praias de tirar o fôlego, como a Praia do Diogo. A Praia do Morro Branco é de extrema beleza, pela presença das falésias com areias multicoloridas, utilizadas como matéria-prima para artesanato típico. Agora estamos chegando na Praia do Diogo, praia onde Aquino passou toda a sua infância e toda a sua família mora aqui. A Praia do Diogo é conhecida pelas várias bicas de águas doces que jorram das falésias. A Praia do Diogo fica entre a Praia das Fontes e a Lagoa de Uruaú. E todo final de semana, vários ônibus com excursões e piquenique vêm até a Praia do Diogo para as pessoas desfrutarem da sua linda praia e das suas fontes de águas doces. Os primeiros registros sobre Beberibe, como um núcleo urbano português, dão conta que a povoação surgiu a partir de uma sesmaria concedida a Manuel Nogueira Cardoso, Sebastião Dias Freires, João Cavalho Nóbrega e ao capitão Domingos Ferreira Chaves, em 16 de agosto de 1691, mas foi somente no início do século XIX que houve uma ocupação do local, quando Baltazar Ferreira do Vale, residente no Riacho Fundo em Cascavel, e Pedro Queiroz Lima, morador do sítio Mirador em Aquiraz, chegaram àquele núcleo. Estamos descendo agora para a Praia do Diogo, onde fica localizada a Barraca do Gilson, a Barraca do Claudinho, a Barraca do Dodô, as fontes de águas naturais e entre outras barracas. E estamos almoçando maravilhoso peixe com baião de dois na Barraca do Gilson. Esse povo hoje está muito chique, vão dar até um passeio de bugue aí, com o Gilson, vão dar um passeio de bugue hoje. Olha aí como estão turistas. É aí, Eduardo! O Gilson é irmão de Aquino, e ele tem uma barraca na Praia do Diogo, a Barraca do Gilson, e também é bugueiro, e faz um maravilhoso passeio de bugue. E o passeio é feito pelas praias de Morro Branco, Praia das Fontes, Praia do Diogo e Lagoa de Uruaú. Quando Baltazar comprou o Sítio Lucas, nome primitivo de um dos distritos de Cascavel, no ano de 1783, e Pedro, na mesma época, ao Sítio Bom Jardim, a proximidade favoreceu o relacionamento das duas famílias. E o Sítio Lucas, que oferecia melhores condições de povoamento, deu início a um importante núcleo, no qual originou a cidade de Beberibe. Antes de ser conhecido por Lucas, o local recebeu a denominação de Uruanda, nome atribuído pelos indígenas que ocupavam a região. Beberibe foi o nome com o qual o brasiliano Ferreira de Araújo registrou as suas terras, localizada onde hoje é a sede do município. Agora estamos chegando na Gruta Mãe d'Água, que é parada obrigatória nos passeios de bugue pelas praias de Beberibe. A Gruta trata-se de uma caverna inundada pela água que brota de seu teto, formando um cenário incrível para apreciação e lindas fotos. O local ficou bastante conhecido na novela Tropicaliente, pois também serviu de cenário nas gravações de 1994. E a Gruta é muito visitada pelos turistas. A Gruta é muito linda. Gente, vale muito a pena conhecer. Quando a maré está alta, ela enche a Gruta de água. Fica um cenário maravilhoso. A Gruta Mãe d'Água é um atrativo muito requisitado pelos turistas que visitam Beberibe. Ela é formada em uma falésia à beira-mar, criada pelo movimento erosivo do mar. Tem aproximadamente 7 metros de profundidade com fonte de água natural em seu interior e é iluminada naturalmente através de uma fenda na face superior do teto. O passeio de bugue em Beberibe é o mais requisitado. É uma boa oportunidade de conhecer as praias, dunas e falésias em pouco tempo. O passeio de bugue é uma atividade muito comum no litoral cearense em Beberibe. Não poderia ser diferente. É através do bugue que as pessoas podem percorrer as praias do município fazendo parada para fotos em pontos estratégicos, como as falésias, a praia de Morro Branco, a praia das fontes, as fontes naturais da praia do Diogo, a fonte da juventude que fica na praia do Diogo e a lagoa de Uruaú, que é a maior lagoa de água doce do estado do Ceará. E essa é a praia do Diogo, onde fica a barraca do Gilso, que também é bugueiro. Vindo a Beberibe, não deixem de vir conhecer a praia do Diogo, a barraca do Gilso. As pessoas daqui são muito gentis e hospitaleiras. Olha só como a praia fica movimentada nos finais de semana com pessoas de vários piqueniques e excursões de várias cidades próximas a Beberibe. Beberibe é uma cidade que fica localizada a beira-mar, com belíssimas praias e lindas falésias. A cidade foi escolhida como uma das locações de filmagem do programa No Limite. E é muito conhecida pelos turistas por render belos dias de sol e água fresca. Pois, por toda a extensão do litoral beberibense, encontra-se fontes de águas doces naturais saindo de suas falésias. A cidade, nesse ano, serviu de cenário para o programa No Limite. Esta não é a primeira vez que as pradas de Beberibe servem de locação para o programa. No ano de 2000, também foi gravada em Beberibe o programa No Limite, que teve o nome fictício de Praia dos Anjos. Beberibe é um destino tranquilo, com praias extensas, algumas muito movimentadas e outras praticamente desertas. O lugar tem falésias por grande parte do litoral e muitas fontes de água doce, quase à beira-mar, e também lagoas. Com seus ventos constantes, é um destino muito procurado por esportes como o kaitsuf, mas também por quem deseja relaxar e conhecer lugares lindos. A cidade que abriga a Vila de Pescadores é um destino perfeito para quem quer um lugar tranquilo para passear com a família. Estamos passando no começo da Lagoa de Uruaú, que é a maior lagoa do Ceará. Não é só de água salgada que vivem os moradores e os turistas que visitam Beberibe. Em Beberibe tem a maior lagoa do estado do Ceará, a famosa Lagoa de Uruaú, que também é uma ótima opção de passeio e banho refrescante de água doce. A lagoa tem uma ótima estruturas e barracas que ficam próximas à lagoa. A Lagoa de Uruaú fica antes da Praia de Uruaú, que é uma praia que encanta por sua beleza e tranquilidade e possui uma extensa faixa de areia clara e fina com mata nativa. O mar é calmo, com formação de piscinas naturais quando a maré está baixa. A Lagoa de Uruaú fica logo depois da Praia do Diogo e antes da Praia de Uruaú. A Lagoa tem suas águas doces e mornas e é uma área de proteção ambiental em meio a uma área de dunas. Em torno da Lagoa, por onde circular, encontrará muitas dunas e peculiaridades ambientais. a Lagoa da Lagoa de Uruaú e a Lagoa de Uruaú. terra de Aquino, aqui fica natural de Beberine. Ô, maravilha! As águas da Lagoa são sempre tranquilas e em diversos pontos a pequenas piscinas rasas e que proporcionam sempre um banho quentinho e refrescante. A opinião de todos que conhecem a Lagoa é praticamente unânime. Aqui é um paraíso na terra. A Lagoa possui uma boa estrutura para acomodar os turistas que chegam por aqui. Você encontrará barracas de palha à beira da Lagoa e uma das barracas mais conhecidas é a Barraca do Padim. É uma barraca bem estruturada, bem organizada, com banheiros, brinquedos, balanço e redes na Lagoa e mesas ao alívio. O cenário da Lagoa, considerada uma das maiores do estado do Ceará, fica completo com espelhos de águas em formato funicular. Os atrativos da Lagoa de Uruaú são basicamente os mesmos de outras lagoas do estado. Você pode aproveitar bastante as águas para tomar banho o dia inteiro, praticar esporte e fazer passeios de jangada e jet ski. Convidamos o Padim, proprietário da barraca o Padim, para nos dar uma entrevista e falar sobre a Lagoa. Ele, um pouco envergonhado, não quis. Então, Gilson, o irmão de Aquino, se dispõe a falar um pouco da Lagoa de Uruaú. Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui fazendo esse vídeo para publicar no canal do YouTube, o Motocasal, Aquino de Moto. E nós estamos aqui na maior lagoa de água doce do estado do Ceará. São 18 quilômetros de extensão. É o passeio mais completo aqui de Beberibe, o nosso passeio de burro. Inclusive, essa matéria aqui era para estar sendo feita com o Padim, que é o proprietário aqui da barraca, mas ele é um pouco encabulado e eu acabei tendo que apresentar aqui para o casal a lagoa. É um passeio muito top, muito bonito, vale a pena conferir esse passeio. E assim, toda vez que eu faço o meu passeio de burro, eu tenho que vir aqui na Lagoa do Uruaú, porque essa é a verdadeira Lagoa do Uruaú. Certo? Então, aqui é um dos destinos mais procurados de Beberibe, a Lagoa do Uruaú, mas sendo que também para chegar aqui você passa na Praia do Diogo, que é onde eu tenho o meu pequeno comérciozinho lá, na barraca, na barraca do Gilson, e aqui o Antônio, que faz parte do Motocasal, Motocasal, Jacaquino, que estão conhecendo todo o Brasil, todos os estados. Então, aqui é isso, aqui belezas naturais. Você quer falar sobre a época que a Lagoa secou? Isso, tem três anos que ela encheu, mas na realidade ela passou sete anos seca. Então, foi uma época de muita escassez, para os nativos, porque aqui tem muitos peixes, muitas famílias sobrevivem da pesca. E o turismo, o turismo caiu assim por completo na época. Foram sete anos, inclusive aqui, o Padim, a barraca fechou e o passeio de Bugri praticamente morreu em Beberibe, quando essa Lagoa secou. Mas, graças a Deus, voltou tudo normal, você vê aí a imensidão de Lagoa, e ela hoje está bem aqui, mas quando está cheia mesmo, porque agora o nosso inverno começou agora em dezembro, ela vem aqui em Sininha de novo. Fica bem cheia, fica bem completa. Ficou de bola, ficou de bola. Ficou de bola. Ele sempre traz as pessoas até a Lagoa de Uruaú e até a Barraca do Padim. Então, vindo até a Lagoa de Uruaú, não deixem de conhecer a Barraca do Padim. É uma ótima barraca com ótimo atendimento. Vale muito a pena conhecer. A Lagoa de Uruaú pertence a uma área de proteção ambiental e é cercada por dunas e vegetação que transformam o cenário em um verdadeiro espetáculo da natureza. Em Beberibe também tem outros lugares muito conhecidos como a Barra da Sucatinga que ficou conhecida por servir de cenário para a novela Tropicaliente e também para o reality show No Limite. A Barra da Sucatinga entrou para o mapa turístico por seu cenário paradisíaco. Sua característica semidesértica dá aquele toque especial para quem gosta de descanso além de manter a rusticidade natural intacta do seu entorno. Também tem a Praia do Canto Verde nela você encontrará as atrações típicas de Beberibe como o passeio de bugue pelas dunas trilhas cenário paradisíaco uma lagoa refrescante mas o diferencial deste lugar é o sossego a movimentação por lá é tranquila o que possibilita a pessoa de entrar em contato com a natureza ouvindo o som dos pássaros enquanto se refresca e toma um maravilhoso banho de mar uma ótima opção para fugir da muvuca turística com tantos lugares e atrações incríveis Beberibe com certeza é um ótimo lugar para se conhecer uma das cidades mais procuradas por quem visita o Ceará é Beberibe a região é famosa pelas suas praias e pela agitação em feriados e festas como o carnaval convidamos o Gilson irmão de Aquino para falar um pouco sobre sua barraca estamos aqui em a Praia do Diogo na barraca do Gilson que vai falar um pouco como surgiu a barraca né Gilson isso a barraca era a barraca do meu pai do Tio Luiz conhecido como Tio Luiz era uma barraca onde ele consertava a jangada dele a embarcação e daí nessa época a praia não era tão explorada não tinha as outras barracas e aí o Dodô deu a ideia Gilson vamos explorar isso aqui vamos fazer a barraca que dá para a gente sobreviver aqui da nossa praia e daí que a gente foi fazendo fizemos construímos com o apoio da nossa mãe a dona Conceição foi quem ajudou na parte financeira para fazer a barraca comprar as madeiras e fizemos só que primeiro foi com o Ricardo meu irmão e daí que o Ricardo voltou para Fortaleza e eu peguei dele comprei a parte dele compramos e tocamos e fomos melhorando a estrutura de acordo com a movimentação fomos ganhando um dinheirinho e todo nosso dinheiro a gente vai investindo aqui na barraquinha compramos o Bungri a barraca disponibiliza do passeio de Bungri temos a parte já de pousada também temos apartamentos já apartamento completo com ar-condicionado TV, frigobar internet chuveiro elétrico então assim hoje a barraca do Gil é realidade ela disponibiliza da parte hoteleira de hospedagem temos o passeio de Bungri a nossa hospedagem é fantástica maravilhosa então é isso a gente sobrevive daqui do turismo da praia da pesca e aqui que nós sobrevivemos aí quer dizer que para reservar seus apartamentos tem que ligar antes tem no facebook tem o nosso contato tem aqui no instagram negócio de instagram que eu não entendo muito e aí é só ligar fazer reserva e dar tudo certo isso aí aqui quem administra é você a Carol e o Luiz Otávio somos nós eu e o Carol mas tudo é família minhas sobrinhas meus irmãos também ajudam em finais de semana que vem trabalhar e o nosso cardápio é esse assim é camarão é o peixe é a lagosta é a muqueca de arraia que é a especialidade da casa muito famosa é muito famosa que é conhecida a muqueca da dona Conceição que eu aprendi e hoje sou eu que faço foi receita dela receita dela exatamente a dona Conceição que passou essa receita da muqueca de arraia e vem até pessoas de outros estados comer a muqueca porque já ouviu falar algumas pessoas falaram e é bem conhecida a muqueca da dona Conceição que bem disso então a sua barraca funcionou todos os dias todos os dias de segunda a segunda de segunda a segunda está aqui a barraca do Gilson a barraca está aberta ótimo atendimento vindo aqui na praia do Diogo vindo aqui na praia do Diogo beberibe não deixe de vir aqui conhecer a barraca do Gilson viu o Gilson que também é bugueiro está se preparando para mais um passeio de bugue vindo a beberibe não deixem de vir conhecer a praia do Diogo a barraca do Gilson aqui você tem o pacote completo barraca com ótimo atendimento passeio de bugue hospedagem tudo que você procura você encontra na barraca do Gilson vale muito a pena conhecer beberibe e principalmente a praia do Diogo a cidade que tem boa parte de sua economia voltada para o turismo e para a pesca e beberibe também está incluída na chamada rota das falésias esses turistas aqui na praia do Diogo na barraca do Gilson só turista rapaz depois a gente dá um passeio de bugue na maravilhosa lagoa de Uruaú né agora estamos aqui na praia do Diogo paraíso que bom demais para com o peixe